Fala Fala Vida Eu demorei pra te encontrar Vida É impossível te deixar Vida Somos Céu que há Fala Olhando os meus olhos Quem vê Anda Duvido tem coragem de perder Tanta luz Que há em nós E essa paz Concebida por Deus É lindo Nosso amor Vida Eu demorei Pra te encontrar Linda É impossível Te deixar Minha vida Somos Céu e mar Meu coração É o seu lugar Vida Eu demorei Eu demorei pra te encontrar Linda Linda É impossível Te deixar Minha vida Somos Céu e mar E mesmo E mesmo Eu te escolhi Eu te escolhi pra ser meu par Minha vida Somos 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 céu e mar Vida 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 Eu demorei pra te encontrar Linda É impossível te deixar Minha vida Somos Céu e mar Céu e mar Somos Céu e mar Céu e mar Céu e mar Céu e mar Céu e mar